lugar, e acredite ou não, mas eu tenho até mesmo checklist pra quando eu vou me encontrar com uma garota. Como disse o doutor Gwande, trata-se realmente das coisas que são esquecidas ou perdidas. Quando eu comecei a montar os meus próprios checklists, eu comecei a me lembrar de todos os erros que eu cometi antes. Eu passei a me atentar mais às minhas tarefas e repensá-las no sentido do qual seria a melhor forma pra executá-las. Com o tempo, eu aprendi que uma parte importante dos checklists são chamados de pontos de pausa. Os momentos em um processo em que você pode detectar um problema antes que haja qualquer coisa que possa fazer a respeito. Para os pilotos, esse é o momento em que eles apertam o acelerador. Para os cirurgiões, é antes da primeira incisão. Para os cineastas, é logo antes de começar a gravar. Para montar o seu próprio checklist, você pode usar papel impresso ou usar aplicativos como o...